Hoje eu tô aqui na Agência Oxy em Xancherê pra conversar com o Alexandre Machado, proprietário da agência, que vai trazer uma ótima oportunidade pra você que quer trabalhar com tráfego pago, quer entender melhor de marketing digital, tá chegando um curso aqui em Xancherê presencial pra você realmente entender dessas áreas. Não é verdade, Alexandre? Olá a você. É isso mesmo, Éder. Boa tarde, Xancherê. Boa tarde a toda a região aí. E a Agência Oxy traz esse curso, esse treinamento com exclusividade pra cidade de Xancherê, um treinamento 100% presencial, Éder. Então chega de curso online, vamos aprender na prática. Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, pra você empresário, pra você microempreendedor individual, pro pessoal aí que tá querendo escalar o seu negócio, produto ou serviço na internet, esse treinamento é o que você precisa. Nós costumamos frisar aí, a cidade passa aí de 5 mil meis que tem na cidade, hoje atuando de forma empreendedora, movimentando a economia do nosso país. E pra você meio que deseja elevar a sua empresa pra um outro patamar, esse treinamento vai colocar você num caminho que você sempre sonhou. A gente vai desenvolver o site do ano de treinamento, nós vamos ter a aula prática, então você vai aplicar o teu negócio no que você aprendeu no treinamento. Então a gente fala que não basta ser digital. Nós precisamos, Éder, ser um digital estratégico hoje. Todo mundo tá no online, todo mundo tá indo lá, impulsionando, colocando seus 10 reais por dia, às vezes, e não sabe quanto deveria colocar. Às vezes por medo, às vezes por falta de experiência ou conhecimento dessas habilidades, não consegue estruturar uma campanha como ela deve ser estruturada. Você também trabalha nesse mercado e você sabe que a dificuldade de várias empresas aí que poderiam estar vendendo, às vezes, 5 vezes mais e não consegue estruturar o seu negócio. A agência Oxy, ela demanda de um know-how que foi buscar lá fora, trazer com profissionais que trabalharam, que se especializaram com gerentes do Facebook, do Google, pra treinar os nossos profissionais. Hoje os nossos profissionais gestores de tráfego têm todo um conhecimento, demanda de pessoas que sabem fazer com quem já tá fazendo, com quem tá acontecendo. A agência Oxy atende, entre empresas e profissionais autônomos, em torno de 60 clientes hoje, Éder, e é pra nós um orgulho falar que a gente realiza vendas todos os meses para esses clientes. Então a economia também se movimenta graças a esses profissionais formados pela agência Oxy. Você pode me perguntar também alguma dúvida que o pessoal pode ter frequentemente aí no teu mercado, que a gente vai estar respondendo também, Éder. Legal. Muito importante pra quem tem essa noção que quer saber, porque às vezes você tem um curso quando é trabalhado de uma forma totalmente no digital, você não tem o contato ali pra tirar aquela dúvida. Isso vocês vão proporcionar. Vão ser quantas aulas de contato direto com os alunos? Elas vão ser exatamente oito, são doze módulos e são segundas e terças, terças e quinta-feiras, terças e quinta-feiras das 20 horas às 10 horas da noite. Então são duas horas semanais, duas aulas semanais, um total de oito aulas aí pra você poder estar aproveitando, tirando todas as dúvidas e vale salientar, a gente pós-curso vai manter um contato através de grupo, através de uma mentoria online, até esses profissionais estarem tranquilos para fazerem as suas campanhas. Mas com um mês de treinamento aí, essas duas aulas semanais, terças e quintas-feiras, eles irão sair com todas as dúvidas sanadas. Mas claro, a gente sabe que durante o desenvolver de uma campanha vai surgir alguma dúvida e a gente vai estar lá dando o apoio, a contribuição pós-treinamento. Então se você que é jovem também, está desenvolvendo aí uma carreira, ou está pensando, às vezes, num lucrinho extra fora do seu trabalho convencional, ou se você é pai ou mãe e está querendo dar uma profissão aí pro seu filho, que trabalha na internet, quer ensinar alguma coisa mais avançada pra ele, na questão de métricas, Éder, esse treinamento vai ser absolutamente o que ele precisa. Então o jovem que gosta de estar na internet, quer metrificar esses dados, fazer um impulsionamento pro seu vizinho, pra uma empresa da família, e faturar com isso também, ele vai poder gerar uma fonte de renda pra ele. Então não é só pro empresário, não é só pro microempreendedor individual, é pro jovem que quer aprender, pro pessoal aí, pro dono de família, pro pai de família que quer escalar os seus negócios, aumentar a sua lucratividade, atingindo um público muito maior. O tráfego pago, Éder, é sem dúvida o maior crescente hoje na parte de vendas. Então, qual é o produto que mais vende hoje, Éder? É o produto que mais é mostrado. E a internet tá todo mundo hoje no celular. E a agência Oxy, que possui possibilidades infinitas de vender o seu negócio, traz do online esse curso 100% presencial. Vamos pegar realmente na mão de cada um. É uma turma pequena, pra 30 alunos, pra realmente a gente ensinar. E também vale lembrar que a gente tá buscando, nesse treinamento, encontrar, quem sabe aí, um novo profissional pra agência Oxy, que a ideia do treinamento surgiu, Éder, em virtude de não encontrar profissionais formados ou especializados nessa área. Estamos com cada vez mais crescente o número de clientes buscando agência pra vender, mas não conseguimos atender a todos. Estamos treinando profissionais pra poder atender com a atenção, com a habilidade e com o conhecimento que se precisa atender hoje um cliente no mercado. Pra gente fechar, então, site com todas as informações pra quem quiser garantir já a vaga no treinamento. Então, pra quem quer garantir a vaga nesse treinamento, www.maquinasdevendasoxi.com.br ou também pelo telefone 9983-7731, pode deixar sua mensagem. Certo, então, Alexandre, obrigado pela participação. Então, oportunidade pra você ter um treinamento completo com a agência Oxy, aqui em Xancherê, até o próximo dia 20 de julho pra você garantir a sua inscrição. Participe!